Que introduzir uma eram muito mais alelui 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 alelu Vpartum tecla de ladina então embora Tak Bom é bom líder defias é bom uau Cavalgante os vendidos ao veneno mortal ó agora não sei se eu clica de novo e vai dar double clic que eu vou pegar protect sleeping Eu cliquei, eu cliquei, se eu tentar double click nesse caralho, e eu pegar outra merda atrás disso, eu vou ficar puto, eu vou voltar, ok, eu não consigo botar a parede, mas tá bom, mas tá bom pra jogar, tá gostoso, tá delicioso, ó, tá vendo o dedinho mexendo, vocês tão conseguindo visualizar ele, foi rápido o click, isso é um bom sinal, ó, vocês viram, eu peguei o cavalo ganchado ao pan, ainda bem que eu não dei double click nesse caralho, mestre do conto é do caralho, bora. Malabarista ou Sargento Abusivo? Malabarista, bora. Ó, tá rápido, cuzão, tá rápido. Lâmina ou senhor? Acho que nenhum desses dois é fantástico, tá, a da lâmina se depende de venenos pra ela ficar boa, até, e eu tenho muita carta de 5 manas, mas bom, vai ser uma das duas e as duas são 5 manas, leite facas é bonzinho, yetzão do baralho. Cadê as cartas novas de Ladino? O que que é essas bostas de época? O que que é essas épocas, velho? Isso aqui deve ser o top 5, as piores épocas. Sucatron, acho que é a pior época que existe. É uma 5 manas, um 5. Quão podre pode ser uma carta? Ok, você sabe qual é a melhor época daqui, Rosângela? Você sabe, né? Instintivamente eu sei que vocês sabem, velho. É o caranguejo, velho. Vamos matar uns mulocos aí, mano. Porra. Isso tudo é medíocre. Vamos pegar o vidente. O que é isso, chit? Que o fio é ok, que o fio é bonzinho. Ó, uma carta nova, mas em cima do eviscerar? Ok, eu tenho que pegar o eviscerar. Ah, saqueador ou assassinar? Vamos pegar o assassinar. Ah, ok. Secretário é bonzinho. Outra mestre do culto? Jamé. Mas puta que eu pariu isso. Outra do mestre do culto? Um socorrisa do torneio. Ai, caralho, velho. Duas mestres do culto eu acho muito ruim pegar duas mestras. Elas sempre ficam engasgadas, sabe? Você tem que baixar no quarto turno e é um cocô, velho. Ah, o gangue, nome leproso, I guess. Ah, ok, foi lagado. Ok, valente é top. Golpe sinistro ou valente? Mano do céu. Valente ou golpe sombrio, velho. Fuck. Uma, duas criaturas de duas manos. Acho que eu preciso valente e mais criatura. Eu tenho eviscerar pra remoção e um assassinato já. Gol sombrio também é muito bom, mas valente eu considero uma carta muito foda na arena também. Ah, não é bom? Petisco? Não. Eu tenho muito early game, eu acho. Não quero mais criatura de mamara. Eu tenho muita criatura bosta. Eu pedi isso que é muito bom, mas early game demais. Ok, corsário é ok. Comparando com esse resto horrível. Quantos bichos de último suspiro eu tenho? Um. E só. E só. Não dois. Não é o último suspiro que eu quero copiar, mas foda-se, né? Ok. O Raptor queima 3, 4 e já era, velho. Ok. Mano, terceiro passo furtivo, confere. Tenente, é bonzinho. Disparada. Todas essas cartas são meio que meh. Eu preciso de mais criatura de três manos, eu acho. Mas disparada, eu acho que nesse método vai ficar um pouco melhor, tá? Vai ter uma Mestre do Culto. É, vamos focar nas criaturas. Essa é uma carta boazinha até. Ferreira é boazinha. Será que eu pegava o Ferreira mesmo? Tenho muita carta de 5 mana já. Bucaneiro é muito bom. Outro líder de Fias. Golpe sinistro. Não, golpe sinistro. Droga, eu queria as três, sinceramente. Eu queria a Sunkin 3. Ok, tudo isso é meio bosta. Vamos pegar o Anubi, que é ok. Outra Mestre do Culto. Eu não posso pegar outra Mestre do Culto. Senjin, será? Outro Bucaneiro? Outro Bucaneiro. Mano, olha esse lag, velho. Olha esse fucking lag. E um chazinho? Quantas criaturas de duas manos eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tô bem de criatura de duas manos, eu acho. O Pyromante acho que vai me atrapalhar mais que me ajudar. Essa ideia aqui tem um potencial pra ser agressivo no começo. Depende de como eu comprar, tá? Quantos Max eu tenho? Um. E acabou. Vou pegar a chapa pra comprar carta. Vou pegar, mano. Vocês vão ver, galera. Eu vou usar esse chá. E esse chá, mano, eu vou ganhar três fucking chá de Murloc aqui, mano. Com caranguejo, velho. Vai ser três caranguejos da hora, velho. Eu tô com medinho de cair numa partida, velho. Se eu cair numa partida, eu vou ficar muito bravinho. Eu vou ficar putinho. Vou montar a merda. Vamos reciclar tudo. Nossa, eu tô enfrentando no caçador. Que medo. Que medinho. Eu preciso de criaturas, velho. Leque de facas, acho que ia brilhar, velho. Mas eu preciso de mais criaturas. Não vou meter duas caras e três manos na mão. What the fuck? What the fuck is this shit? What the fuck is this shit? Cadê meu early game? Tenho quatro... Tenho cinco criaturas de uma mana, velho. Cinco criaturas de uma mana. Cadê essas porra? Não vem. É, vamos começar a tomar danos. Preocupante. Fucking preocupante agora, você vê, né? Seu cachorro. Lá vamos nós. Au. Au. Tá tomando três de dano. Extremamente assustador. Tô com medo. No turno sete ela vem. Uau. Ok, carinha. Eu podia ter atacado primeiro, pra ver se era armadilha explosiva. Mas eu ia ser extremamente punido se fosse armadilha de urso. Amor right? Então, eu não posso atacar também. Próximo turno, talvez eu ataque a cara dele. Tá ficando quente aqui. Ou talvez venha no ataque. É, bom, eu vou fazer essa troca mesmo. Ok, por enquanto tá bom. Por enquanto tá bom. Por enquanto tá bom. Não é cobras, não é congelante. Mas eu tiro da Tokai, né? Que eu baixei a criatura. Bacon ou pudim? Pudim. Bacon é overrated pra mim. Engraçado falar isso e defender pudim, né? Estou pensando. Gosto é gosto, né? Bacon é gostoso, até. Mas... Bacon, mano. Tem gosto de bacon. Então, tipo... As pessoas vão, não falam. Coloca bacon em tudo, mano. Eu não gosto muito dessa ideia. Porque você coloca bacon em tudo, mas fica com gosto de bacon. Bacon. Olha só, que loucura. Quem diria... Bom, esse turno pra mim tá ótimo. Tá good. Tá very good. Você chama isso de arma, meu filho? Ha! Você chama isso de lag? Ha! Ok, tá me incomodando esse lag. Ataca aqui, ataca aqui. Agora a gente descobre que porra é essa. Foda-se, forma de explosiva. Não tô nem aí. Não, é urso. É, eu mato o urso dele. Basta a nossa criatura aqui no meio. Pra tentar jogar o máximo possível em cima de... Tiro explosivo. Ou melhor, a gente coloca aqui, né? Eu nunca ouvi essa frase na minha vida. Primeira vez que tô ouvindo. Se não é tão afiada assim. Coloca podia em tudo. Vamos ver essa porra. Ah! Ah! A minha mata dele. Quem é a criatura foda aqui, hã? Ah! Se fodeu, cara. Você se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Eu tenho letal? Não. Uou? O que foi isso, velho? Você tá desesperado por cartas, hein, cara? Eu vou te falar, eu vou te falar, hein? É... Incrível! Aí... Uau. Uau. Vamos ver o que aí. What? O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Faz diferença usar isso agora? Tanto faz. Ha! Morreu. Beleza, esse cara tá fazendo jus a esse... Esse fundo de carta dele. Tadinho, deve ser novo, velho. Meu escudo é a verdade. Bicho, olha o valor desse caranguejo. Uau, fantástico. Eu tenho um letal aqui? Acho que eu tenho, né? Não sei. Não sei quanta eu tenho. Doze, quatorze, dezesseis... Letal, é exato? Não sei quanta? Será, Rosângela, que eu sei quanta? Não sei. Vou atacar tudo e depois... Nem vou olhar. Nem tô olhando. Só vendo minhas cartas. Nem tô vendo, nem tô vendo. Nem... Nem... Eu tô confiando, velho. É tipo um campo minado. Você não sabe, velho. GG. Easy game. Olha o delay. Olha o delay. É que bacon de pudim seria um pudim em forma de bacon. Não? Se eu joga em primeiro, que triste. Que triste. Não há em sede. Só tô jogando em primeiro. Uau, que mal horrível. As tristezas de não vir uma moeda. Nossa, se tivesse vindo uma moeda, eu podia baixar isso. Segundo turno, terceiro turno, quator turno. Ia ser destruidor. Bacon de pudim. Bacon sabor pudim. Pô, então bacon de pudim. Uau, esse é um começo, hein, cuzão. Puta que eu pareio. Assustador. Fucking scary shit right there. I'm scared. Hug me, Twitch chat. Rosângela, desculpa. Pensa. Começa assustador. Uau, ele curvou ainda. Oh, shit. Será que vai ter outra resposta? Tá foda, hein? Eu tenho uma moeda aqui. Ele vai usar poder herói criaturas das manos? Tá foda, hein? É, essa é outra resposta. Ok. O cara tá dando ramp na velocidade da luz. Ele vai ter outra resposta? De novo? Duvido. Fucking duvido. Fuck you. Você não vai ter. Das dingou, motherfucker. Acho que eu vou ter que baixar isso seco. Ou abaixo isso e isso. Não. Se eu baixar isso e isso, é mais fácil baixar isso seco logo. Porque eu tenho que guardar esse gnomo pra baixar essa merda no sexto turno. Se eu quiser. Ok. Quase que ele cometeu um leve misplay. Bom, beleza. Ele não curvou tão bem assim. Ah. Bom, contra esse Hathor, é o Cavalgante mesmo. Esse é o Cavalgante seco. Vamos ver o que eu compro? Ok. Nós somos a espada da sombra, madafucka. Você arranjou o entrega agora. Oh, fuck. Como é que eu lido com isso? Quero usar poder heróico e tancar 5 de dano. Mas aí, o que? Abaixa o gnomo lemproso? Ele pode tirar taunt disso e matar isso. Acho que eu tenho que fazer isso mesmo. Da hora esse... Esse delayzinho da hora. Gostoso. Olha que delícia. Eu tenho que jogar meus turnos bem rápido, mano. Porque é facinho dar rope nessa merda aqui. Ok. Quer dizer, pra fazer Infinite Arena tem que ser a partida de quantas wins. E também tem alguma forma além das missões que ganharam. Os golds. No tanqueado. Se eu jogar 3. Ou na taverna. Você ganha 3 partidas, você ganha gold. Tem algumas missões específicas. Ó, isso foi bom pra mim. Isso foi muito bom. Tem umas missões específicas. Você pode procurar sobre, Ted. Acho que até a Melkiz. Não sei se ela tá ainda aí. Ela postou, acho que ontem. Um guia falando sobre as missões que tem no Hearthstone. Legal. Que bosta, minha curva. O que aconteceu ali? Deu poder heróico numa criatura. Ok. Hum. Acho que eu vou... Seguir a curva aqui mesmo. Ok. Ele tá ficando sem casa. Se ele não baixar as criaturas grandes, eu acho que eu tô bem nesse jogo. Ah, mas então. Na base, pra você ter arenas infinitas, na base é 7 de média de vitória. Na base. Mas não é bem por aí. É menos que isso. É um pouco menos, certo? Porque depende de quantas arenas você faz por dia, Ted. Você, pra... Teoricamente infinito é isso. 7 de média de vitórias. Eu acho que mais realista, eu diria que é uma média de 6 vitórias, certo? Porque você tem as quests diárias que te ajudam. Você não faz arenas infinitas em um dia só, Ted. Então, tudo bem você meio que perder um pouco de gold no dia, Ted. Não ganhar 150 de gold. Toda a arena. Eu caí de novo? Espero que não. Acho que ele deve tá caindo agora também, Ted. Pensa, lindão. Pensa. Do jeito, eu deixei uma sação meio estranha. Isso parece ruim a princípio. Ah, ok. Melhorou. Melhorou. Mas ainda não é tão bom assim. Pera, o que eu quero fazer aqui? Vou mandar a Mestre do Culto seca mesmo? Por que eu posso desbatar o Taka-Bumba aqui mesmo? Não era o melhor alvo, mas foda-se. Não, acho que isso não foi certo. Não sei. Ele tá ficando sem cara. Eu acho que a jogada certa era baixar o Anão e a Messa. Mesmo que a Messa morria pra uma criatura dele mesmo, Ted. Porque assim eu tô cedendo muita mesa, Ted. Isso é ruim. Eu tomei dano também. Eu não gostei dessa jogada. Acho que isso não foi a jogada certa, não. Eu devia ter usado o Anão de Ferro no... No Anão Ferreira, feita a troca. Que é baixar a do Mestre do Culto, usar a da minha cara pra matar a 2-3 dele, Ted. Usar a da Mestre do Culto só pra baixar uma criatura mesmo, Ted. Uau. Beleza. Tô ficando pouca vida. Isso é bom? Não porque eu não sigo a curva, então vamos comprar carta. Lançar bombas! Hã! Preciso proteger a Terra. Uau. Incrível. Ele vai me ruxar aqui. Bom. Eu consigo... Não consigo muita coisa não. Se eu uso isso aqui, eu mato minha criatura também. Mas será que eu tenho que fazer isso pra proteger minha vida? Acho que não. Eu não acho que isso. Bom, estamos ficando numa situação bem assustadora aqui. Mas beleza. Concentra em o poder que você é socado. Estamos indo. Pronto. Eu não vou acompanhar o vídeo. Como eu sou. Poxa. Você não poderia mais com as classes menos top pra gente pegar o gameplay. Eu jogo com as classes menos top. Só que... Não sei se você acompanha muito stream Mas é que desde que eu comecei A jogar World of Gods, essa é a segunda vez Que eu tô jogando de Ladino Então tô querendo jogar mais de Ladino e de Warlock Também só joguei uma vez até agora Joguei sacerdote, caçador Provei que eles são uma merda mesmo Caçador e sacerdote eu tô evitando Pra ser bem sincero Que eles são uma merda Surpresa que ele não quis comprar carta Vai tudo face mesmo Preciso matar ele em 3 turnos Eu consigo Que horrível Vamos logo Eu não tenho Letal no próximo turno Tenho? Nossa eu tenho Letal Tenho? Não acho que não Eu tô um off Eu tô um off Letal no próximo turno 1DM e Jaffa Letal no próximo turno Quantos top deck dá Letal pra mim? 1, 2 3 talvez Tenho 3 top deck Letal E 1 quarto talvez Então tenho 1 terço de chance de comprar Quase 1 terço de chance de comprar algo bom 1 quarto seria uma realidade mais certa Ok ou não Ou fucking não Isso é bem deprê Vamos chazinho 3 caranguejos Assassinar Fuck Covédia Ai que merda Tô perdendo alguma coisa Não né Não quero tomar um titano Tem Letal no próximo turno? Essa grande pergunta Tenho? Tenho Letal? Não, não tenho Não tenho Letal 13 mais 1 Tem a armadura do Druida Eu tava contando com a armadura dele Por isso não tinha Letal Ok Temos mais um turno Que medinho Que medinho Vamos cara Para com esse drama aí Caralho Vou assassinar o caralho desse cara Espera velho Espera, esse é Letal? Acho que não né É sério isso? Não Wonder Mage of Letal Que partida dramática Estamos apresentando aqui Amigo Será que ele vai ter um top deck letal? Ah Eu me rendo a você Vai cara Foi bonito Vai Foi bonito Só aceita Só aceita que dá medo Só aceita Não Que espetacular O caralho Que mano Ah Beleza Espetacular Aí é espetacular Bem jogado Velho Oh Cusão Eu só posso Assinar um Laca inimigo Nem pra Ah Decktaunt Ia me salvar Não Ia salvar Porra nenhuma Lá vamos nós É engraçado Chama é um misto De sentimento Enfrentar um chamão Hoje em dia Ele pode ser um deck postal Ou um deck monstral Entendeu? Uau Cavalgante com moeda Eu vou mandar esse cara Vai aquele lagzinho Ó Delicioso Beleza Temos uma curva Não vou cair nessa tentação I won't I won't Não vou usar moeda Duas criaturas Duas manos Quero usar isso aqui No quarto turno Mas esse lagzinho Gostoso Olha Ih Caralho Vou ser punido Fudeu Fudeu Rosângelo Me abraça Fudeu Agora você vence O leproso Ai meu deus do céu Por favor Sem palhacitos Sem lobo Sem remoção Vai Faz uma troca normal De gente normal Sem palhacitos No palhacitos Aloed Bom Isso vai doer Mas Mate Ele fez troca Por que ele fez troca É Fug da shit Não vou tirar ultimate value Com esse cara Infelizmente Tira Gira Mano De início Parece uma jogada Bem arriscada dele Ele tem que ter um follow up Muito bom Um lobo Alguma merda assim Um racha tempesta Ok Isso é problemático Se ele some Se ele pegar um taunt Aqui Mas é claro Mas é claro É sempre assim né É sempre quando eu falo Ele vai pegar um taunt Daí Eu esqueci que eu não posso falar mais isso Isso aí já Já era uma coisa Deve ter aprendido Hora de sangue Pra Dedé Beleza Vamos tomar uns danos Louco aí Vamos tomar uns danos Ih cara Não consigo ativar tudo Foda-se Me sinto bem nojento Me sinto bem nojento Tira E aí E aí Oh fuck Top deck Golpe sombrio Gol Isso é bom até Eu aceito Tomar mais dano, foda-se Tem outra jogada mais interessante Não Eles se curvam à minha vontade Ah, ó Beleza Tamo aí Duas criaturas grandes As duas respondem até que bem A criatura dele Meu oponente tem mouse Ah Meu oponente tem mouse Ah Vou usar o vidente aqui Isso aqui vai ficar 6-1, mas foda-se Eu limpo bem a mesa Esse aqui é um top deck bom até, né Talvez eu use isso, acho que é melhor É, isso aqui é muito melhor O que eu tô falando O que eu tô falando Golpe sombrio Leg sombrio Leg sombrio O louco, as bolas esse cara Essa carta é horrível Descarte, sou bad Nossa, que deck agressivo dele, velho Cartinha agressiva dele, ó Saber, foda-se Vou baixar um monte de merda aí Mano, esse lag tá me incomodando já, cuzão Tá me incomodando No próximo turno eu não consigo baixar isso tudo E moedar E poder heróico Certo? Né? 6-9 Vai ser bonito Hora da porrada Hum, isso muda meus planos? Não acredito que não Acho que eu vou sacrificar as criaturas aqui, tá Vamos reciclar essas cartas É sério isso? É sério isso? Vou pegar umas cartas maiores aí Isso é bom Isso ajuda Jogando em cima de deck Controle mental também Olha que maravilha Vamos cutucar ele Não tem o que segurar isso aqui não Não tem o veneno Só tem o malandro assassinar lá Próximo turno talvez Eu use o poder heróico de novo O lag é no HS ou sua conta? Aparentemente é no Battle.net, cara Eu tô fazendo stream normal aqui Senão eu estaria lagando pra vocês Tô ok com isso Uh, que top deck Eu quero que você reclamo de carta Ou uso o meu assassinar Quero assassinar isso mesmo É a minha única remoção de criatura grande Se ele baixar criatura grande Não Eu acho que Como eu tenho como lidar com isso Ainda mais que eu vou me curar Eu lido com isso mesmo Entendeu? Eu vou reciclar a carta Ele tá ficando sem carta Bom o suficiente Tá bom o suficiente Coloco mais taunt Bucaneirozinho Mais daninho nele Temos mesa de novo Tá bonito Tá bonito, ó lá Vencemos psicologicamente Nosso oponente Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL